A véspera do feriado de Corpus Christi, membros da Igreja Católica tem como tradição enfeitar ruas e avenidas em volta da igreja. A prostição vai passar por aqui, um local que está todo enfeitado com cerrado, inclusive pode serra e até mesmo café. Serão expostas as esculturas. Cada igreja tem o seu território e pode usar a criatividade. Um trabalho espetacular. Todo ano a gente faz. Então é um trabalho bem evangélico, bem missionário. A gente faz os tapetes na véspera, decoramos ele. Trabalho espiritual bem bonito. A mistura de cores, as imagens são tudo tirado da Bíblia mesmo. A gente não é desenhista, então não fica bem perfeito, mas fica bonito, bem colorido. E pode ver que todo ano aumenta um pedacinho do espaço da gente, para a gente poder preparar. Igual esse ano aumentou também. O espaço está bem grandinho. Então é um trabalho muito bonito, bem espiritual mesmo. Todas as comunidades estão aqui hoje reunidas, todas as urbanas estão reunidas, incluindo as pastorais, pastoral da família, coroinhas, catequese, todas as pastorais. Se reúne e cada um pega uma parte para enfeitar. Nós somos ministros extraordinários da Eucaristia, então nós temos uma parte. Ali estão as crianças que são da catequese e assim por diante. Cada um tem uma parte, cada um faz a sua representação aqui. Qual a emoção de estar participando, enfeitando a rua em volta da igreja? É uma emoção muito legal, porque a gente nunca fez isso e eu sempre tinha vontade de fazer um tapete assim na rua. Então eu estou feliz por eu ter fazendo um tapete assim na rua. Parabéns pelo seu trabalho e eu estou vendo que o desenho está muito bonito. Obrigada. E aí, amanhã vai participar junto com o padre aqui na caminhada? Vou. Parabéns. Você está com quem aqui hoje? Eu estou com a minha mãe e estou com meus coleguinhas aqui do IAM. Parabéns. Obrigada. A igreja, ela celebra o corpo de Cristo presente na Eucaristia. É uma celebração bem antiga, do século XII. Então já desde o século XII ela vem acontecendo no mundo inteiro. E um dia à noite, um dia antes à noite, as comunidades se reúnem para prepararem esse tapete. Esse tapete que na celebração, na procissão, o padre irá caminhar com o corpo e o sangue de Cristo, ou seja, com a hóstia sagrada. Então ele vai passar pelo tapete com a hóstia sagrada. O objetivo desse tapete é dar dignidade a Cristo que vem passando no meio das pessoas, através da procissão, através da hóstia sagrada. Então dar essa dignidade. É um momento de confraternização, um momento de alegria. As comunidades, eu vejo assim, um engajamento muito grande. Elas se envolvem bastante. Vêm famílias. Então para elas também acaba se tornando um momento de confraternização. Obrigada.